com os candidatos ao Senado. O convidado de hoje foi Sérgio Queiroz do PRTB. O pastor Sérgio Queiroz do PRTB participou da entrevista na rádio Jovem Pan João Pessoa voltada aos candidatos ao Senado Federal. Acompanhado por apoiadores, o candidato aguardou o momento para entrar nos estúdios da rádio e responder durante 30 minutos os questionamentos dos apresentadores Daniel Lustosa, Denison Vasconcelos e Karine Tenório. Os ouvintes também participaram desse momento. Sérgio Queiroz reforça a importância do diálogo para o eleitor entender as propostas para o pleito deste ano. Parabéns à rádio Jovem Pan, parabéns a toda imprensa paraibana, quanto muitos têm criticado. Eu tenho dado testemunho de que vocês têm sido muito cordiais comigo, mesmo eu sendo uma pessoa sem expressão política, me têm sido dado espaços em todos os lugares, então meus parabéns ao jeito democrático de ser de vocês. E o Jovem Pan aqui foi ó concur, me tratou muito bem, perguntas muito inteligentes da bancada, muito desafiadoras, muito instigantes, então eu me senti extremamente não só bem tratado, mas ao mesmo tempo muito bem explorado com perguntas inteligentes que me foram feitas. E esta semana o Jornal da Manhã segue com o propósito de questionar e abordar diversos assuntos para todos os candidatos convidados. A gente percebe que a cada entrevista a gente consegue ser mais incisivo nas entrevistas, a gente consegue extrair o que de melhor aquele candidato tem para falar, tem para oferecer ao povo paraibano e aí facilita na hora da escolha do eleitor. E amanhã o entrevistado é Alexandre Pessoal. E você que está à procura de emprego, presta...